As desigualdades trazem aqui no nosso país as desigualdades sociais, os gaps sociais para transformar em negócio. Estou aqui com o Rogério Oliveira, cofundador da IUNOS Negócios Sociais Brasil e estou com o Edgar Barque, professor e coordenador do programa de sustentabilidade e base da pirâmide do Centro de Excelência em Varejo da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo. Nossa lógica aqui será a seguinte, eu vou dar dez minutinhos para cada um deles expor alguns pontos conceituais e alguns cases que eles queiram tratar e na sequência a gente bate um papo todo mundo aqui aberto para a plateia e para quem estiver na internet mandar suas perguntas e a gente interagir, está legal? Eu queria começar com você Rogério, traz para a gente um pouquinho então sobre as experiências com o IUNOS. Bom, boa tarde, eu vou, trouxe uma apresentação aqui, deve durar mesmo uns dez minutinhos para falar um pouco sobre negócio social, falar um pouquinho sobre, não é para mim não, né? Ainda não comecei, deixa eu ver se está funcionando aqui, pode passar, onde que está o computador? Aqui. Bom, só para falar muito rápido sobre mim, eu não venho do mundo de negócios sociais, eu trabalhei a vida inteira aí, 12, 13 anos mercado corporativo na área de marketing, estudando o cérebro das pessoas para entender como enganchar as pessoas para convencê-las de que elas precisavam comprar o meu produto para serem mais felizes, né? Então, eu, em algum determinado momento da minha vida, nada contra quem faz isso, mas comecei a me sentir um pouco mal com isso, né? Meu último trabalho foi... Ops! Não está passando aqui. Foi. Meu último trabalho foi na BR Malls, que é uma empresa de shoppings, que tem 70 shoppings aí no Brasil. E eu decidi sair, depois de cinco anos, depois de me ver participando de discussões lá sobre projetos com arquitetos para construir novos shoppings, em que eles soltavam frases como Olha, Rogério, a entrada está aqui, a gente não pode fazer um corredor com a saída do outro lado visível. Isso aqui precisa ser um labirinto, que é para as pessoas ficarem mais tentas dentro do shopping. Porque tem um estudo que diz, cada dez minutos que você passa dentro de um shopping, você gasta três reais. No mínimo, você fica cansado de andar naquele negócio e você vai comprar uma água, alguma coisa assim, tá? Então, pô, eu desiludido um pouco dessa vida, de novo, nada contra quem faz isso, mas eu me senti no lugar errado. Tive contato, durante muitos anos, lendo livros deste senhor aqui, o Muhammad Yunus, que é um cara que criou o microcrédito em Bangladesh, ganhou o Prêmio Nobel da Paz por isso, desenvolveu depois o conceito de negócio social. É um cara muito inspirador, que solta frases como essa visão que está no slide, de sonhar, de a gente planejar um dia que não vai mais haver pobreza, em que as crianças, para conhecerem a pobreza, vão ter que estar em museus, para lembrarem como era se viver na pobreza. Então, depois desse período de inspiração e pensar o que eu ia fazer da vida, eu pedi demissão e abri a minha própria incubadora de negócios sociais. Então, o Movimento Buena Onda é uma incubadora para fazer o que eu sabia fazer, que era montar negócios, apoiar empreendedores para montarem seus negócios, mas empreendedores que tivessem o foco de criar impacto social, ambiental, ou projetos que trouxessem alegria. A gente escreveu isso na missão da incubadora. Bom, depois disso, passou-se o tempo, eu conheci o Yunus e a gente se tornou sócio aqui no Brasil, então a gente criou a incubadora Yunus Negócios Sociais, que tem esse foco de atuação. A gente trabalha com uma parte de consultoria para empresas que queiram criar os seus negócios sociais. A gente realiza projetos dentro de universidades para levar o negócio social como educação para quem está se formando, como uma nova possibilidade de carreira. A gente também trabalha com fundo de investimento, então a gente está estruturando um fundo legal aqui para investir em projetos de empreendedores que queiram criar os seus próprios negócios sociais. A gente vai ter uma incubadora para isso. Bom, se alguém aqui ainda não sabe, só para a gente alinhar conceito, o que é negócio social? Tem uma série de definições, tem três coisas principais aqui que na nossa visão do Yunus são negócios sociais. Primeiro, são empresas normais, só que elas nascem com uma missão diferente. Ao invés de ela nascer com uma missão de fazer dinheiro, maximizar lucro, ela nasce com uma missão de resolver algum problema social. Pode ser um problema ligado à desnutrição, algum problema ligado ao trânsito, qualquer problema social. Mas a missão dela é acabar com aquele problema social e não fazer dinheiro. O segundo, que é muito importante e que difere o negócio social de filantropia, de uma ONG. Eles são negócios que são financeiramente autossustentáveis, ou seja, eles não dependem de doação para existir. Eles têm um produto ou têm um serviço e a receita que eles geram a partir desse produto ou serviço são suficientes para cobrirem as suas despesas. E o terceiro, na nossa visão de negócio social, é que não há distribuição de dividendo ou de retorno financeiro para quem investiu naquele negócio. Então, a empresa gera lucro, sim, mas quem gerou lucro foi a empresa. Então, o lucro fica na empresa para que o impacto social seja sempre aumentado. Ou seja, você, como empreendedor, você se paga um ótimo salário, salário de mercado, está tudo ótimo. E é isso. O lucro fica para a empresa para que aquele negócio possa ser sempre ampliado. Para deixar mais claro ainda aqui o conceito, eu gosto de passar esse slide que mostra que o negócio social tem o melhor dos dois mundos. Ele pega o objetivo da filantropia, que é a maximização social, com o melhor do business tradicional, que é se manter financeiramente autossustentável. Então, ele tem aqui o melhor dos dois mundos. Trazer dois exemplos aqui de negócios sociais. Um que, esse aqui é o mais famoso, foi criado em Bangladesh há seis anos atrás. Uma joint venture entre o professor Yunus, o Grameen, e a Danone. Ele encontrou o professor, o presidente da Danone. Ele falou, escuta, eu ouvi dizer que os seus iogurtes são deliciosos. Vamos criar um negócio social em Bangladesh para acabar com a desnutrição lá. Em Bangladesh, 56% das crianças sofrem de desnutrição. E o presidente da Danone falou, ah, legal, bacana, vamos sim. Mas como é que é isso? Como é que funciona? Não, você desenvolve o iogurte e a gente coloca os nutrientes que os cientistas apontaram que são os mais importantes para que, se a criança tomar esse iogurte, com o passar do tempo, ela deixa de ser desnutrida. Ela falou, pô, ótimo, combinado. Ele falou, mas eu não acabei ainda. Negócio social é diferente. A gente vai criar essa empresa e você não vai ficar com nenhum lucro do que a gente for fazer lá. Uma empresa separada, o lucro vai ficar na empresa. E o presidente da Danone pensou um pouquinho e falou, pô, ótimo, vamos fazer. Aí o Yunus brinca, ele fala que essa hora ele tinha certeza que o presidente da Danone não tinha entendido o inglês dele. Mas eles criaram a empresa, a empresa já existe há seis anos, atingiu o break-even no ano passado, com resultados já comprovados. A criança que toma esse iogurte duas vezes na semana, em oito meses, ela sai da condição de desnutrição. Tiveram que inovar, criar uma fábrica pequena para poder instalar nas vilas e eliminar o custo de logística. Então não tem transporte de caminhão, de matéria-prima, nada. A venda acontece, as mulheres que vendem com uma geladeirinha, são aquelas ali que estão com isopor naquele quadro de cima, elas pegam direto na fábrica e vendem nas vilas. Então é toda uma inovação de produto, de fábrica, de cadeia produtiva para se conseguir vender esse iogurte a um preço que as pessoas que mais precisam conseguem pagar. Esse produto lá custa menos de 10 centavos de dólar, para você ter uma ideia. Então imagina o tamanho da inovação para você conseguir fabricar isso e conseguir fazer com que a sua empresa sobreviva dessa receita. Essa receita precisa ser suficiente para pagar todos os custos de operação. Aqui eu trouxe um outro caso só para mostrar que os negócios sociais não estão só ligados à pobreza necessariamente. Aqui é um negócio social criado para sensibilizar sobre a questão da deficiência visual. Eles criaram uma visita. Existem 17 lugares no mundo já. Então é como se fosse um local que você entra completamente escuro. Quem te guia é um cego, porque ele não precisa dar luz para te guiar por aquele lugar. E você experimenta sensações ali de tato, de cheiro, etc. E o cego vai te guiando por aquilo. Você sente toda a dificuldade que é descer uma escada, abrir uma porta, enfim, você levar a vida de uma pessoa que tem deficiência visual. E no final da visita você tem a opção de jantar lá, num restaurante completamente escuro. Quem são os garçons? São os cegos que já sabem circular ali numa boa e te servem os pratos. Então é uma experiência incrível que te sensibiliza para a questão da deficiência visual. Também é um negócio social. Aqui só mais um caso muito rápido de energia solar. Também esse em Bangladesh. Uma empresa que já tem nove anos. Mais de um milhão de painéis instalados. Vendido super barato. Um financiamento que a pessoa paga durante sete anos. O preço que ela paga do financiamento é mais barato do que uma conta de luz que ela pagaria para uma concessionária de energia elétrica. Resolveu um problema nas vilas de Bangladesh. Mais de 70% das pessoas viviam sem energia elétrica em Bangladesh. Então essa foi a solução que movimenta tudo. Movimenta a economia. Imagina que os negócios lá depois das seis da tarde, sete da noite, já não funcionavam. Então, nas residências, enfim. Então foi uma baita solução social. É um dos projetos que inclusive a gente está estudando de trazer aqui para o Brasil. Agora entrando nos últimos cinco minutinhos da minha apresentação. Respondendo um pouco da pergunta do painel aqui. A gente foi convidado para responder isso. Por que os negócios sociais são a bola da vez? E a segunda pergunta mais provocadora, né? Se ele é um modismo, se ele veio para ficar ou não. Se a gente está aqui só surfando uma onda, é uma bolha que vai morrer. Eu trouxe aqui cinco razões para defender o porquê que não é uma onda. E depois a gente debate aqui. Quero ouvir perguntas de vocês. A primeira razão, assim, essa aqui é a criança que nasceu em 2012, que fez a humanidade chegar ao número de sete bilhões de pessoas no mundo. Ela nasceu, é a Nenica, é o nome dela. Dentre esses sete bilhões de pessoas, tem um bilhão de pessoas que vivem hoje com menos de um dólar e vinte e cinco por dia. Me ajuda a calcular o percentual. Um bilhão sobre sete bilhões dá mais de vinte por cento. É absurdo o número de pessoas que hoje vivem com 1,25 dólares no mundo. O problema é o seguinte, o governo hoje, como no mundo, a instituição governamental, ele não é capaz, a gente já sabe disso, de resolver todos os problemas. O modelo econômico que a gente criou também parece falho. Instituições financeiras, o modelo de business que a gente criou, as regulamentações, ele falhou. Então, a primeira razão é a seguinte, o negócio social, ele ajuda a complementar a nossa teoria econômica. Tem alguma coisa que não está funcionando. O sistema econômico atual produziu um bilhão de pessoas que vivem em extrema pobreza. Então, alguma coisa não está funcionando. O negócio social surge para complementar esse modelo, essa é a primeira razão. A segunda razão é que é uma sensação. O mundo está mudando, certo? A gente percebe essa mudança. Cada um acha a sua explicação. Alguns vão para a astrologia, que é o que eu vou falar aqui também. Ou seja, mudança para a era de aquário. Mas o fato é que tem coisas que estão sendo feitas diferentes. Vocês aqui estão vendo no Campus Party, estão participando disso. O mundo, por exemplo, está ficando mais colaborativo. As pessoas fazem coisas hoje sem ganhar dinheiro em troca. Isso é uma mudança. Isso até 5, 10 anos atrás não era bem assim. Então, o mundo está mudando. Um outro dado importante, uma frase do Gary Hamill, que diz que o dinheiro não é capaz de mobilizar toda a nossa energia humana. Ele não mobiliza todo o potencial criativo que a gente tem. A gente tem uma outra dimensão humana que não é mobilizada só pelo fazer mais e mais dinheiro, acumular mais e mais dinheiro e querer ficar rico. Óbvio que todos nós queremos isso e dinheiro, sim, atende a uma parte do que a gente quer. Mas ele não nos representa, ele não mobiliza integralmente quem a gente é como ser humano. Um terceiro dado interessante, essa história de propósito, que está muita gente falando disso hoje em dia. Mas o fato é que as pessoas, cada vez mais, buscam a razão do porquê que eu acordo toda segunda-feira para ir para o meu trabalho. O que eu estou fazendo? Para quê? Para vender mais o quê? Para quê? Para quem? Por que eu estou fazendo isso? As pessoas buscam cada vez mais um propósito maior, um impacto maior naquilo que elas estão fazendo. Tem essa frase que eu gosto muito, que é de um comediante americano, que ele diz que os dois dias mais importantes da sua vida são o dia que você nasceu e o dia que você descobriu porquê que você nasceu. Então, essa busca do porquê. Eu acordo e vou fazer o quê? Por que eu for para aquela empresa? E etc. Você atender, achar uma resposta para isso. Aqui a mudança astrológica, a mudança para a era de aquário. A humanidade está mudando. Não vou ler tudo aqui, mas entre ter posse, a gente passa para ter um comportamento de querer compartilhar. Entre levar vantagem, a gente passa para um comportamento de coparticipação responsável. Enfim, uma série de mudanças no nosso comportamento que tem a ver, não com uma era de mudança, mas é uma mudança de era, é uma coisa profunda pela qual a gente está passando. Então, a segunda razão é isso. O social business não é uma invenção de ninguém, ele é uma resposta. A gente está mudando e a gente quer novos modelos de negócio que atendam a essa mudança de era, essa mudança de comportamento mais colaborativa, mais coletiva, com mais propósito. A terceira razão tem a ver com a tecnologia. Por que o negócio social é uma coisa que cada vez vai ficar mais forte? Porque o crescimento da tecnologia, vocês sabem melhor do que eu, é uma coisa exponencial. Em sete anos, os futuristas dizem, por exemplo, que a energia solar já vai ser a tecnologia mais barata disponível. Óbvio que a gente tem que romper um monte de lobbies com a indústria e concessionários, etc., para deixar que essa forma de energia chegue barata para a população. Diagnóstico médico à distância. A gente já tem testado isso em alguns países, que pelo seu celular você consegue fazer diagnósticos preventivos sobre a sua saúde e você manda isso para um médico à distância e ele analisa a sua pressão, seu batimento, etc., e vê como estão os seus sinais vitais de saúde. Isso é excelente. Você elimina a necessidade da pessoa ter que se locomover até o médico. Você leva mais saúde à distância para as pessoas. Então, a tecnologia é um outro fator fundamental. Ela vai estar mais barata, mais disponível, então ela vai fortalecer as soluções sociais. A quarta razão é uma provocação aqui para vocês, é uma pergunta. A grande questão é, será que todos os negócios, na verdade, não vão ter que ser sociais para continuarem existindo? Será que a nossa evolução como consumidor, será que a gente não vai passar a consumir somente de empresas que agregam algum valor social e a gente vai parar de consumir coisas supérfluas? Então, será que vai existir algum negócio que não seja social? Será? Eu acredito que não. Minha crença é que, num futuro, só vão existir negócios que sejam sociais. E a quinta razão, e a mais importante, é a que eu mais gosto, é que trabalhar com negócio social é muito mais divertido. E por isso que não é só uma onda e é uma coisa que veio para ficar. É tão divertido você resolver soluções do mundo do que só fazer dinheiro, que é viciante. Uma vez que você experimenta, você não consegue mais largar. Então, essa é a quinta razão. Já encerrando aqui a minha apresentação, só para trazer para vocês, a gente está num espaço aqui falando sobre tecnologia e inovação, trazer essa visão para a gente de que o sonho, ele sempre veio antes do que a realidade. Sempre. Aqui a gente tem uma publicação do Júlio Verne, que foi feita 100 anos antes do Homem Pisar na Lua. Então, o que a gente imagina, a gente depois vai atrás e cria meios e mecanismos de fazer aquele sonho se tornar verdade. Tem uma provocação, então, do Júlio, só para encerrar a minha fala, que eu queria trazer para vocês, que é essa. Por que a gente não começa, então, a gente cria tanta ficção científica? Por que a gente não cria uma ficção social de um mundo sem pobreza, um mundo sem pessoas passando por desnutrição? E aí vamos trabalhar para que esse sonho se torne realidade. O homem chegou na Lua, a gente é totalmente capaz de produzir um mundo sem pobreza. É isso. Obrigado. Muito obrigado, Rogério. Ultra inspirador para a gente disparar nossas conversas aqui. Queria, então, passar a bola para o Edgar, para falar também um pouquinho sobre negócios sociais na visão dele. Boa tarde, boa tarde. Gostei de falar aqui que eu sou professor e aqui parece muito uma sala de aula, né? Tem poucas pessoas prestando atenção e a maioria não sabe nem do que eu estou falando. Então, eu estou no meu em casa aqui e isso é bom. Mas a ideia aqui é falar um pouquinho mais sobre essa questão de negócios sociais, se veio para ficar ou não veio para ficar. E eu trago uma lógica muito parecida do que o Rogério falou, mas pensando um pouco mais historicamente. Capitalismo. Para que existe capitalismo? Qual é um dos grandes pilares do capitalismo? Se a gente for pensar, um dos grandes pilares, a gente fala na acumulação de capital, acumulação de riqueza. Se a gente pegar o Hobbes, no século XVII, ele falava o seguinte, já no século XVII, que a felicidade está ligada ao sucesso da obtenção contínua do que o homem precisa. Que é essa ideia da acumulação de riqueza, da acumulação de capital. Isso já no século XVII. A gente está agora no século XXI e quase com a mesma lógica. Será que não existe uma outra lógica? E daí, aponto no que o Hobbes falou, ele falou numa palavra que é o último princípio que o Rogério colocou. Ele fala, a felicidade é a obtenção contínua de riqueza. Será que o capitalismo traz felicidade? Será que o mundo de hoje a gente consegue ter mais felicidade? E será que essa acumulação de capital traz mais felicidade? E só para trazer um dado, de 75 a 95, nos Estados Unidos, a renda per capita cresceu 43%. Enquanto isso, o índice de felicidade, que é difícil o que é o índice de felicidade, mas os índices de felicidade não mudaram em nada. 43% de aumento de renda e zero de melhoria de felicidade. Então, será que esse acúmulo dá felicidade? Será que esse acúmulo traz alegria? E será que a gente não consegue ter um modelo diferente que traga mais felicidade? E quando a gente fala do aumento de capital, realmente, quando você está numa certa fase de renda, o aumento de renda não vai te trazer felicidade. Mas você tem uma grande pobreza, aquilo que o Rogério falou de um bilhão de pessoas, em que daí, se você aumentar o capital, com certeza você vai conseguir tirar a pessoa de uma vulnerabilidade muito grande, que é difícil ser feliz. Então, será que tem algum modelo que você consiga, ao mesmo tempo, trazer a felicidade para quem já tem uma certa renda e tirar essas pessoas da pobreza? E daí que vem a resposta do negócio com impacto social. Ele está falando muito... A gente está falando de negócios sociais, eu chamo mais de negócio com impacto social, porque a gente tem vários tipos de terminologia. Falaram de empreendedorismo social, negócio com impacto, negócio inclusivo. Tem várias terminologias, cada um com um viés um pouco diferente. Mas a ideia básica é, qual é o propósito da vida? E será que o propósito dos negócios não pode ser também de ter felicidade? E daí eu trago um outro elemento aqui, que não é de negócios sociais, que tem um movimento nos Estados Unidos que chama capitalismo consciente. Que a ideia, o primeiro princípio do capitalismo consciente é muito similar aqui a você ter um propósito. Por quê? Quando você tem um propósito, você faz com mais alegria, se faz com mais felicidade. E daí você tem uma empresa que é a Zappos, que vocês devem conhecer, que é de e-commerce, de sapatos, e que ali ela tem o CEO e tem o CHO. O CHO é o Chief Happiness Officer. A pessoa está lá trabalhando para deixar as pessoas mais felizes. Porque as pessoas mais felizes são mais produtivas. Então, como você consegue trazer essa felicidade para o mundo dos negócios? E como o Rogério falou, se a gente faz alguma coisa que faz sentido, que tem sentido, a sua possibilidade de você ser feliz é muito maior. Então, quando vem a pergunta, será que o negócio social veio para ficar? Eu acredito muito que veio para ficar. Por quê? Porque ele traz um propósito. E se você ver os jovens, se vocês ver vocês aqui, vocês estão fazendo negócios para quê? Só para ganhar dinheiro? Pode ter gente que é só para ganhar dinheiro, mas eu tenho certeza que a maioria não é só para ganhar dinheiro. Tem o CEO da Whole Foods, que é uma grande empresa varejista, uma das maiores do mundo, que ele fala o seguinte, não tem empreendedor que faz um empreendedorismo, que cria um negócio só para ganhar dinheiro. Ele sempre tem algum propósito de vida. E como você pode ter esse propósito e trazer para o mundo de negócios? E não simplesmente fazer um negócio para ganhar dinheiro. Que se for só para ganhar dinheiro, você aumenta a renda, isso não quer dizer que você vai ser mais feliz. Então, como você pode ser mais feliz e o negócio social pode ser uma resposta para essa felicidade? E para falar um pouquinho mais na prática, como o Rogério falou de três exemplos, eu trago três grandes ordens de benefícios que o negócio social pode trazer. Primeiro, o mais óbvio. Como você consegue aumentar o capital dessas pessoas de menor renda? E quando eu falo capital, não estou falando só o capital físico, remuneração. Mas como você pode aumentar o capital humano? Como você pode aumentar o capital, todos os tipos de capital social dessas pessoas? E daí você tem várias empresas surgindo com essa mentalidade. Então, quando você pensa em capital humano, várias das empresas ligadas a negócios sociais estão no mundo de educação. E daí você tem grandes empresas em tecnologia, uma delas se chama Geek, que a ideia é o quê? A partir de simulados, você dá uma educação por inteligência artificial para que você melhore a educação dos jovens. E que a educação é baseada não simplesmente no modelo tradicional de fala e exposição, mas que cada um aprende de uma forma diferente. E como você pode, por inteligência artificial, conseguir fazer um aprendizado diferente para cada uma dessas pessoas? Então, esse é o modelo que você aumenta esse capital humano da pessoa. Você pode aumentar o capital físico também. O caso de microcrédito do Yunus é um típico de aumento de capital físico. Tem uma menina de Sorocaba, de 22 anos, que criou o Banco Pérola. O que é o Banco Pérola? É uma forma de oferecer microcrédito para jovens que não têm acesso a crédito. É mais difícil para o jovem ter acesso ao crédito para uma pessoa que já tem mais idade. Então, como você consegue desenvolver modelos que se aumente este capital físico, este capital humano, este capital social das pessoas? Essa é uma primeira vertente de benefício. Uma segunda vertente de benefício é a diminuição de vulnerabilidade. Não sei se vocês já leram o Amartya 100, mas é um belo autor para ser lido, que ele fala da liberdade. Ele fala não da pobreza só de dinheiro, mas da pobreza, da vulnerabilidade que as pessoas têm. Então, como você consegue, a partir dos negócios sociais, reduzir a vulnerabilidade das pessoas? Porque quando o Rogério falou, olha, a gente fala de pessoas pobres de menos de 1.25, menos de 2.08. Se a pessoa tem menos de 2 dólares por dia, você fala, ela é pobre, mas o problema dela não é que ela ganha menos de 2 dólares por dia. Se ela ganhasse 2 dólares por dia, talvez ela fosse feliz. O problema é que ela ganha 5 dólares num dia, 0, 0, 2, 0, 0, 3. Ela nunca sabe quanto vai ganhar o dinheiro. Então, como você consegue reduzir essa vulnerabilidade, eventualmente micro-seguros, é uma coisa muito importante. Para essa população, se alguém fica doente, isso é muito grave. Porque além da pessoa não trabalhar, tem que pagar pelo remédio. Se uma pessoa morre, que é ruim para qualquer um, mas se a pessoa morre, a família tem que arcar com o enterro. Como que faz isso quando você ganha 2 dólares por dia? Então, como você vai reduzir essa vulnerabilidade das pessoas? Então, uma segunda vertente é essa redução de vulnerabilidade. E uma terceira vertente, que a gente pode pensar dos negócios sociais, é como você consegue reduzir o que a gente, a economia, chama custo de transação. Por que custo de transação? Tem um termo da pobreza que é poverty penalty, a penalidade do pobre. O que é a penalidade do pobre? Além de você ser pobre, você vai pagar mais pelos mesmos produtos. Então, se você quer comprar um sabão em pó, o rico compra mais barato o sabão em pó do que o pobre. Por quê? Primeiro, ele vai comprar em uma loja maior, que é mais eficiente, que vai ter um preço menor. Então, ele vai comprar mais barato. Eventualmente, as embalagens são diferentes. Por que a embalagem é diferente? Porque o rico pode, ele pode armazenar. O pobre, às vezes, por exemplo, vai comprar um shampoo. Na Índia é muito famoso, você comprar shampoo em sachê, que é só por um dia, só por uma lavagem. Porque você não consegue comprar um shampoo de 200 ml, mas por um dia você consegue. E comprando por um dia, cabe no seu bolso. Então, o que você está falando? O rico, aquele shampoo do sachêzinho, por unidade, ele é muito mais caro. Então, como você reduz essa penalidade da pobreza? Para que o pobre não tenha que, além de ser pobre, pagar mais pelo mesmo produto. E daí você tem alguns negócios que podem diminuir essa penalidade da pobreza. Se você pegar, pegando tecnologia aqui em saúde, tem uma empresa que chama Saútil. O que a Saútil faz? A Saútil é um site em que você tem informações de onde você vai conseguir remédios mais baratos ou, eventualmente, gratuitos e serviços médicos baratos ou gratuitos. Que é uma coisa básica, que todo mundo deveria ter essa informação, que o governo deveria ter essa informação, mas não tem. Então, como você disponibiliza essas informações por meio de uma internet? Com isso, você consegue reduzir muito esse custo de transação, essa falta de informação do consumidor. Que, por ser pobre, não tem essa informação plena e não consegue ter o serviço que precisaria. Então, Saútil é um exemplo desse. Outro exemplo de você pensar em redução de custos de transação, por exemplo, tem uma empresa chamada Exoco, que é na África, que a ideia é você dar informação para os pequenos agricultores de qual é o preço da mercadoria que eles vendem. Por quê? Porque senão eles vão ser, entre aspas, roubados pelos intermediários, já que eles não têm conhecimento do preço do mercado. E quando eles têm o preço do mercado, isso melhora muito a vida deles. Então, o que acontece? O que eu estou trazendo aqui? Primeiro, os negócios sociais são os negócios que têm uma diferença muito grande em relação aos negócios tradicionais, porque eles têm um propósito. Eles têm uma razão de ser. E por você ter uma razão de ser, você vai ser muito mais feliz. E sendo muito mais feliz, a vida faz sentido. E aquilo que o Rogério falou, por que não todos os negócios serem sociais? Porque todo mundo quer um propósito. O negócio social está vindo e fala, olha, tem um propósito, e se ele tiver um propósito, pode ser social. O que é esse propósito social? Daí eu trago três pilares. Pode ser uma questão de aumento de ativos físicos, humanos, sociais. Pode ser uma questão de redução de vulnerabilidade. Você tem uma propensão à doença, você tem uma dificuldade maior a acesso, que é essa vulnerabilidade. Você pode reduzir essa vulnerabilidade. E o terceiro pilar, como que eu consigo reduzir os custos de transação, de tal forma que os pobres não sejam mais pobres, porque não tenham acesso. Então, essa é um pouco da ideia desses negócios com impacto social, negócios sociais que a gente chama, e que daí, acho que é interessante a gente discutir se é o futuro ou não é da nossa sociedade. Obrigado. Legal, Edgar. Obrigado. Já estou com perguntas aqui da web, que eu já vou lançar para vocês dois, para a gente já disparar um pouco essa conversa. Depois eu abro já para quem quiser interagir aqui com a gente. Fiquem à vontade, a gente passa o microfone aí para vocês. A Regina Esteves está perguntando aqui o seguinte. Ela acredita que quando as empresas passarem a se comportar como um negócio social, e eu também acredito muito nisso que ela está dizendo, as áreas de responsabilidade social ou sustentabilidade deixarão de existir. Porque, na essência, as empresas já serão socialmente responsáveis e mais sustentáveis. Quando é que vocês acham que a gente pode prever esse cenário no Brasil? Na próxima década ainda? Deixa eu... Estão me ouvindo bem? Ou está baixo isso aqui? Está ligado, gente. Está baixo, não é? Melhorou. Opa. Uma previsão, eu não me arrisco a dizer em quanto tempo isso vai acontecer, o que eu me arrisco a dizer é que vai acontecer. Eu concordo que eu vejo as empresas se tornando negócios sociais como uma evolução da responsabilidade social. Então, isso é um fato, isso deve acontecer. Por razões econômicas, tá? Eu não acredito que as empresas vão mudar porque elas ficaram mais boazinhas. O que eu acho é que o ser humano está mudando, então o consumidor muda e muda o hábito de compra. Então, por razões econômicas, as empresas vão se tornar cada vez mais sociais. Então, essa previsão de tempo, para mim, ela depende dessa mudança do consumo. É possível pensar em uma década? Eu vou torcer para que sim. Eu não sei se uma década, eu acho que uma década, na verdade, é pouco. Mas eu gosto de ver o mundo não como uma fotografia, mas como um filme. E se você pensar não em negócios sociais, vamos pensar em sustentabilidade, que veio a pergunta, né? Se a gente pensar sustentabilidade na década de 60, 70, era uma coisa inexistente. Se você pensar hoje, minha filha de sete anos sabe o que quer dizer sustentabilidade. Isso quer dizer que as empresas são sustentáveis? Eu acho que a grande maioria das empresas praticam o que a gente chama de greenwashing, né? É só uma lavagem verde, pinta de verde e fala que é sustentável. Ou acho que quando a gente fala de negócios sociais, ainda vai ter muito do green social, né? Sei lá como que vai chamar isso daí. É muito possível que tenha. Social wash. Só que o que tem, e daí eu pego de novo o Yunus, já que o Rogério citou bastante ele. O Yunus tem uma frase que eu acho que é muito interessante, que ele fala o seguinte. Se você vai trabalhar numa empresa e você tem duas empresas para trabalhar com o mesmo salário, uma com uma preocupação social com propósito e a outra tradicional, qual você vai escolher? E eu acho que daí é que vem uma pressão de as empresas buscarem outros mecanismos de chamar os funcionários, que não é apenas salário, é o propósito. E eu acredito muito que as empresas vão ter mais esse propósito. E eu acho que seria muito bom se em uma década a gente conseguisse acabar com as áreas de responsabilidade social e transformar tudo numa questão da empresa. Mas eu acho que a gente não tem que ter a meta de tempo. Acho que a gente tem que ter a meta de qualidade. Fazer isso com qualidade e fazer isso com sentido. E eu acho que tem um sentido, que nem o Rogério falou, econômico. Então eu acho que vai acontecer. Tempo, difícil dizer. Legal. Perguntas da plateia? Alguém quer interagir aqui? Opa! Temos dois aqui. Vou pedir só que você se apresente. E aí faz a... Meu nome é Milton. E o Edgar falou do Amartya Sun, né? E ele tem uma teoria de que o que falta, na verdade, é oportunidade. No livro Desenvolvimento como Liberdade, ele fala que você tem que conceder oportunidades, né? Então, por exemplo, os modelos de negócio do Grimman Bank, do Yunus, ele faz com que isso aconteça. Queria saber como é que vocês avaliam os modelos de negócio de startups sociais no Brasil. Até que ponto eles estão concedendo essas oportunidades? Como é que eles abrem oportunidades? Porque eu vejo vários modelos de negócio sociais no Brasil e não vejo essa característica de abrir oportunidades. Não estou falando de oportunidade de emprego. Estou falando de como é que o modelo de negócio, como é que o produto ou serviço que ela vende oportuniza a melhoria de desenvolvimento econômico para o público, né? Olha, eu acho que muitos... O foco é essa oportunidade que você está falando, como o Matias Sem fala, da vulnerabilidade, né? Então, como você reduz a vulnerabilidade? Eu acho que vários desses negócios, na verdade, eles reduzem sim a vulnerabilidade. Vários que eu falei aqui, da geek, da saúde, etc. Eles diminuem a vulnerabilidade e, ao você diminuir a vulnerabilidade, você permite que a pessoa tenha mais oportunidades. Tem um negócio, por exemplo, na Índia, que eu acho sensacional, que chama J-Pur-Foot, que é uma prótese de perna. E uma prótese de perna nos Estados Unidos custa 8 mil dólares. Essa prótese de perna lá, do J-Pur-Foot, custa 45 dólares. E, na verdade, é entregue de graça para as pessoas que necessitam. E se tem vários relatos ali das pessoas que não conseguiam trabalhar antes, porque não tinha perna, e com a prótese de perna, que você consegue correr, subir árvore, você pode fazer. Então, na minha percepção, sim, eles criam muitas oportunidades. Não sei exatamente, pelo visto, você queria falar outra coisa, né? No Brasil? Então, se você pega no Brasil, se você está falando os exemplos que eu dei, Saútil, Geek, Palmas, Banco Pérola, todos esses estão dando oportunidade. Cada um de uma forma. Como eu falei, ou de aumento de crédito, de ativo, que é o caso do Perla, ou de redução de vulnerabilidade, ou redução de transação, custo de transação. Mas eu acho que o foco é esse. E eu acho que várias dessas fazem isso, sim. Só para trazer uma outra dimensão aí para a tua pergunta, eu acho que, sim, esses negócios sociais no Brasil já possibilitam mais oportunidades para as pessoas. Mas ainda a gente está num estágio muito prematuro, muito inicial, de, na verdade, ter essas pessoas como protagonistas de novos empreendimentos. Ou seja, não é pela visão de atender esta pessoa com produto ou serviço, mas, se não, colocá-la como empreendedor das suas próprias soluções sociais para o seu local, para o seu território. Isso ainda, na minha opinião, ainda não aconteceu. A gente está no começo. A gente já tem alguns casos, óbvio, mas ainda no estágio muito inicial. E acho que é um trabalho que passa por... Desde o Sebrae falou aqui, por exemplo, eles estão agora encaixando o negócio social como uma nova tecnologia para levar para comunidades, para tornar as pessoas empreendedoras de soluções sociais para os problemas que elas mesmas vivem. Não tem melhor pessoa para achar uma solução para um problema do que a própria pessoa que vive o problema. Então, eu acho que esse passo ainda, a gente ainda está no início, mas já tem projetos do Sebrae. e nós mesmos estamos instalando incubadoras regionais, fundos de investimentos regionais. Por exemplo, a gente tem um no Pará, que vai ser inaugurado esse ano, que o foco é capacitar e empreender a pessoa que vive o problema para se tornar um microempreendedor de negócio social. Alô? Está ouvindo? Eu sei que aqui, há pouco, e só para fazer um contraponto, ver alguém falando contra as universidades, eu acho, não é? E só para fazer um pequeno contraponto, tem uma disciplina lá onde eu dou aula, que eu dou aula, que eu faço, que é o seguinte, e que eu acho que daí tem a ver com a sua pergunta, que eu tenho uma disciplina que chama Negócio com Impacto Social. Só que o que a gente faz nessa disciplina é ir para Heliópolis, que é uma das maiores favelas de São Paulo, e fazer trabalho entre os jovens que eu dou aula, da GV, com os jovens da comunidade, para empreendedores locais. E que daí todo mundo ganha. O empreendedor local com uma ideia de novas ideias, o jovem da GV, que geralmente vem de alta renda, entendendo melhor o que é a baixa renda, e a baixa renda é que aprende outros modelos, outras ideias, outras formas de pensar os negócios. Então, eu acho que esses modelos, que nem o Rogério falou, são pequenos, são poucos, mas eu acho que a gente tem que caminhar para isso. Agora que eu entendi a sua pergunta, eu acho que faz todo sentido, e não só isso, se você pensar negócios sociais como um todo, está engatinhando. Quantas empresas você pode falar que são negócios sociais? Mas eu acho que é muito interessante você conseguir quebrar esses muros. Como que você quebra o muro social que existe no Brasil? Já que a gente é um dos países mais desiguais do mundo, você pensar por essa perspectiva, é uma forma de você quebrar o muro de uma forma sensacional. Eu vou até complementar aqui um pouco a visão de vocês. Quando a gente está falando de avaliação de impacto, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado sobre isso, porque várias organizações, Artemisia, Achoca, N fóruns globais, estão discutindo isso, porque ninguém tem a resposta. Afinal, o que é impacto social? E aí tem algumas evidências. O próprio Yunus, eu estive ouvindo ele em São Paulo alguns dias atrás, em que ele foi perguntado sobre a relação do microcrédito, tem trazido desenvolvimento econômico lá para a região, porém, o que então tem mudado em termos de educação? E ele disse que, para obter o microcrédito, uma contrapartida era que os filhos daquelas mulheres estivessem nas escolas. E esse é um processo, e agora eles já, hoje são PhDs, têm ido para fora, estudar e etc. Esse é um processo que levou 20, 30 anos. A gente está lidando sempre com um intervalo de tempo, querendo lidar com um intervalo de tempo muito curto, enquanto que essas mudanças sociais levam tempo maior para elas ocorrerem. Quando me perguntam, porque o brasileiro gosta de ficar olhando defeito nas coisas dos outros, quando é que tem impacto? Eu não estou vendo impacto social nisso daqui, eu costumo devolver a pergunta do seguinte, você consegue hoje pensar em viver sem o Google? Você consegue viver hoje sem pensar nesta solução social se ela não fosse implementada? Só aí já está de bom tamanho para a gente olhar o impacto deste negócio social. Tem mais uma pergunta aqui da plateia. Vamos lá. Boa tarde, meu nome é Hiro e eu também tenho bastante interesse nessa área de empreendedorismo social, e eu voltei agora a estudar engenharia, mas também estou considerando não fazer carreira, mas também traçar um pouquinho nesse lado. E queria perguntar o que vocês diriam para esses jovens que também têm interesse, mas ficam na dúvida em depositar esse tempo, os estudos, para seguir essa linha, porque querendo ou não, a pessoa pode trabalhar em uma empresa e ganhar 10, 15 mil. E o que, tudo bem que não pode ganhar tudo isso, porque a pessoa, como vocês falaram, não é só dinheiro. Tem muito mais coisa que realmente vale a pena ser vivida. Mas também tem que ser uma coisa que pode se ganhar dinheiro para assustar uma família, por exemplo. Não sei se vocês entenderam a minha pergunta. Então, o que vocês diriam para esses jovens? Você entendeu? Você entendeu? Eu não entendi a pergunta exatamente. Você entendeu? Eu estou na dúvida se eu entendi bem a sua pergunta aqui. Que o som para mim não chegou muito bem. Mas a sua dúvida é em trabalhar com o negócio social, mas a questão financeira... É, se dá para sobreviver com isso. Se dá para sobreviver com isso. Eu assisti um TED Talk outro dia, que o cara falava que, por exemplo, multinacionais contratam um executivo que custaria 120 mil por ano. Mas esse cara poderia trabalhar num negócio social. Só que a galera pagar isso não quer. Está entendendo? Então, um dos princípios do negócio social é pagar salários exatamente iguais aos do mercado. E é uma empresa normal. Ou seja, para... Eu costumo dizer que você precisa de alguém melhor do que a média do mercado, mais criativo para achar... por exemplo, conseguir produzir um iogurte que em oito meses acaba com a desnutrição de uma criança. Você precisa de gente muito boa. Então, a ideia de trabalhar com o negócio social não é ser missionário e salvar o mundo e se sacrificar. Não tem nada a ver com isso. Ao contrário, você ganhar um salário normal, como você ganharia numa multinacional e você ganhar na tua empresa. É o que eu falei ali. Eu também não gosto. Muita gente me pergunta por que você decidiu trabalhar com o negócio social. Não é para salvar o mundo. A gente não é mais especial do que ninguém. É porque é mais divertido. De verdade. Faz muito mais sentido. Só por isso. E o salário é igual. Então, tudo bem. Não tem sacrifício. Não é missionário. Não é diferente da visão de filantropia, de ONG e tal. Só rapidinho. Eu acho que não é uma questão de ou. É uma questão de E. Ou social ou financeiro. É uma questão de E. É social e financeiro. É não ter problema em ganhar dinheiro e fazer o bem. Muito pelo contrário. Fazer o bem é um bom negócio. E só para voltar, não é negócio social, mas só para voltar à ideia do capitalismo consciente, que é essa ideia de ter propósito. Essas empresas conscientes, que não são sociais exatamente, mas tem uma filosofia similar, a performance delas financeiras é 10 vezes melhor do que as 500 maiores da Bolsa de Valores de Nova York. Ou seja, você ter propósito de fazer o bem é um bom negócio. É só isso. meu nome é Anderson, eu sou do Rio de Janeiro, estudo na Federal Fluminense, lá na UFF. Eu tive contato com o Choice Day, com o movimento Choice, que foi fazer um jogo com a gente, esse ano focando em educação. Aí eu até tive contato com a revista que você aparece, pequenos empresas, grandes negócios, está na capa. Aí, essas são duas perguntas, uma para o professor, outra para você. Gostaria que você comentasse com a gente as suas dificuldades que você teve nessa transição para negócios sociais, e para você como professor, como está sendo a sensação dos alunos explicando sobre negócios sociais que muitas vezes na universidade alguns alunos são muito conservadores, outros nem tanto, como os próprios acadêmicos. Essa é a minha dúvida. Uma pergunta para cada um, por favor. As minhas dificuldades foram, foram não, estão sendo todas as de qualquer empreendedor. Empreender um negócio social é igual a empreender qualquer outro negócio. Eu tive uma dificuldade maior porque a minha vida passada foi dentro de empresa. Eu abria unidades de negócio, lançava novos produtos, mas eu tinha, por exemplo, o meu salário sendo pago todo mês na minha conta. Então, era muito fácil eu empreender sem passar pela dificuldade financeira de empreender. Então, para mim, foi uma mudança pessoal. mas para quem já já nasceu sem esse vício, para quem já nasceu é empreendedor, com vontade de empreender, as dificuldades são de verdade, assim, qualquer negócio comum, você se provar como modelo de negócio, você atrair boas pessoas, você conseguir estabelecer um modelo de negócio que sustente o teu negócio, você ter resiliência, porque você com você ali, a hora que você põe a cabeça no travesseiro e vai tomar banho, você repensa muito por que você está fazendo aquilo, então você ter a capacidade de persistir naquilo, é uma característica de um empreendedor, acho que você persistir, é resiliência, você acreditar, você vai ter, o meu pai, por exemplo, acho que faz só uns três ou quatro meses que ele entendeu o que eu faço, depois de dois anos e meio, acho que faz três, quatro meses que ele entendeu. Então é uma coisa que você fala o que você faz, muita gente vai falar que não vai dar certo, que não entende, dá até preguiça de explicar, pô, o que você faz, você senta para comer um sanduíche com alguém, ah, Rogério, mas o que é isso que você está fazendo, um negócio social, o que é, é ONG? Puta, não, não é ONG, dá preguiça às vezes de explicar, você sabe que aquela pessoa não vai entender muito e tal, então você tem essa persistência, mas que é comum a empreender qualquer outra coisa. assim, eu tenho uma visão muito otimista, eu dou aula só numa instituição, que é a FGV de São Paulo, e ali é uma instituição, em geral, você tem muita aluna de classe mais alta, e o que eu vejo é uma mudança de perfil, uma mudança em que aos cinco anos, ou um pouquinho mais, todo mundo queria ir para banco de investimento e ganhar dinheiro em dois meses, para a vida toda, e depois se aposentar depois de dois meses, mais ou menos essa visão, e o pior que alguns conseguiam, mas tudo bem, mas o que eu vejo é uma mudança, em que aquilo que eu estava falando, que as pessoas querem trabalhar com alguma razão, eu vejo nos alunos, então a discussão é muito mais, eu não quero simplesmente trabalhar numa empresa, numa multinacional, e fazer a multinacional ganhar dinheiro para eles mesmos, eu quero, para trabalhar, eu quero trabalhar num lugar que faça sentido e que faça o bem, eu tenho um aluno, só um exemplo, uma aluna que saiu de uma grande corporação e falou, não vou mais, vou ir na Endeavor, porque eu quero trabalhar com empreendedorismo e empreendedorismo social, posso ganhar menos, mas eu vou ser mais feliz, então eu acho que essa busca da felicidade, eu acho que a felicidade é um termo importante aqui nessa equação, então é como você buscar a felicidade, eu acho que aqui é um campo fértil para ver isso, faz uma pesquisa aqui e vê quantos é o dinheiro pelo dinheiro ou o dinheiro pela felicidade, e eu acho que aí você tem a resposta. Mais uma pergunta aqui, vamos lá. Vitória, meu nome é Vitória, boa tarde, bom dia, sei lá, eu queria dizer uma coisa antes, é uma coisa muito libertacionária você perceber que as pessoas, quando você descobre que você não precisa ficar rico, as pessoas não querem ficar ricas, elas querem ser independentes e felizes, que é uma coisa totalmente diferente, pelo menos isso pode abrir a cabeça de muita gente que está entrando nesse novo mundo, eu queria saber de vocês, qual a opinião sobre uma economia baseada em recursos ou uma economia com recursos compartilhados, e quais as dicas que vocês dariam para a gente que está querendo começar agora com o empreendedorismo social, porque empreender por si só já é muito difícil. Pronto, valeu. Bom, primeiro eu concordo com o que você falou, que eu acho que o ganhar dinheiro, ficar rico, na verdade a independência é que é muito gostosa e libertária, e para mim a independência vem de você fazer o que você é apaixonado, inclusive a sua conta muda, se você faz uma coisa que você não gosta, se você empreende um negócio só para ganhar muito dinheiro, você tem que ganhar muito, porque você não gosta daquilo, então tem que valer a pena aquela droga que você faz, você acorda toda segunda-feira, agora se você faz uma coisa que tem significado e você é apaixonado, a sua conta muda, quanto é que isso me dá de dinheiro e eu vivo com isso e feliz da vida, então a conta muda muito para quem empreende e o que ama. Sobre o final da tua pergunta de economia compartilhada, o negócio social eu vejo como uma grande plataforma para viabilizar o compartilhamento de conhecimento, de tecnologia, de tudo, o presidente da Danone, que criou a Grameen Danone, ele usa muito o termo do copyleft, que lá eles não têm o copyright, é copyleft que toda a tecnologia que eles desenvolveram está aberta para quem quiser ir lá e copiar, negócio social não tem concorrência, se eu estiver desenvolvendo uma solução para a saúde e surgir um concorrente meu, ele não é meu concorrente, porque a missão da minha empresa é acabar com aquele problema de saúde, então ótimo que tem mais gente trabalhando para acabar com aquele problema, inclusive eu posso me fundir a ele e unir esforços, então a tecnologia, o compartilhamento ele é total, ele tem que ser total, a globalização, por exemplo, para negócios sociais é uma coisa que tem que ser muito estimulada, porque uma solução que existe em Bangladesh para a energia solar está lá, disponível e o cara lá está louco, está totalmente aberto para algum empreendedor brasileiro ir lá e pegar isso e trazer isso para o Brasil e ele não vai cobrar nada, não quer ganhar nada por isso, porque ele só quer ver o problema da falta de energia, acesso à energia resolvido, então é uma plataforma incrível para possibilitar uma economia compartilhada. Na verdade não tenho muito a acrescentar, eu acho que essa ideia da economia compartilhada ela é paralela, não é uma coisa que vai acontecer de qualquer jeito, já está acontecendo, então, e o negócio social é uma coisa que pelo menos nós acreditamos, então eu acho que é paralelo, são duas coisas que a gente acredita que vai acontecer e são, uma pode ajudar a outra, mas não é, de novo, ou é o E que faz todo sentido, então é essa busca do E. Só para complementar, e aí, já está acabando o nosso tempo, infelizmente, boas conversas, o que atrapalha elas é o nosso amigo tempo. a gente tem que passar a encarar tanto negócios sociais como sustentabilidade como um grande driver para a inovação, então se você pegar a sustentabilidade, as pessoas estão enxergando ainda, vamos salvar o planeta, o planeta tem dia e hora para acabar, é fato isso, a gente só está acelerando esse processo, o que a gente tem que olhar são as oportunidades que estes temas nos trazem para poder inovar dentro das nossas organizações, dentro das nossas comunidades e aí poder melhorar, fazer diferente. São poucas as empresas que têm enxergado este tema da sustentabilidade como um tema de inovação. Queria passar para vocês, então, para a gente fazer uma última rodada de considerações, já que a gente tem pouquíssimo tempo, depois se vocês quiserem trocar uma ideia com o Rogério, com o Edgar, eles vão estar mais um tempinho aqui com a gente e podem trocar umas figurinhas. Eu queria pegar um gancho nessa tua última fala o negócio social, ele é uma ferramenta poderosíssima como fonte de inspiração para inovação. Você criar soluções para resolver um problema social, isso traz um significado para as pessoas que estão pensando nessa solução. o presidente da Danone, ele conta que o maior problema dele foi limitar o número de pessoas que queriam participar do projeto de criação do iogurte. Os caras estão lá há 10 anos criando iogurte disso, iogurte daquilo, etc. Ninguém estava brigando para participar de nenhum projeto. A hora que ele pingou este projeto na área de inovação lá na França, foi uma briga. Por quê? Porque tem significado você criar um iogurte para acabar com a desnutrição. isso é poderoso, isso liberta uma dimensão nossa de criatividade que você simplesmente criar mais um iogurte para pôr lá na prateleira, para gerar mais lucro para acionista, não desperta tanta criatividade, tanto poder. Então, realmente, encarar o negócio social não como ferramenta só para salvar o mundo, etc., mas como uma ferramenta para o seu negócio de potencial de inovação muito grande, de motivação das pessoas. E uma outra coisa que eu queria falar também, só para encerrar aqui, a gente não é contra o lucro, contra ganhar dinheiro, a gente estimula os empreendedores e as empresas a fazerem o E. Tudo bem você ter a sua empresa e enriquecer os acionistas, etc., ótimo, mas que tal também criar um negócio social como um side business, um negócio em paralelo para resolver problemas sociais usando a tecnologia que você tem. Então, a gente aqui não é xiita, estamos declarando o fim dos negócios tradicionais, de jeito nenhum. como complementar os negócios tradicionais, como complementar a teoria econômica, que até hoje se mostrou, tem alguns bugs aí. A gente produziu um bilhão de pessoas que vivem com menos de um dólar. Então, alguma coisa não está certa, como é que a gente complementa isso? E eu só queria colocar duas coisas rápidas também, que é essa questão do E, que a gente às vezes acha que não é possível, mas se a gente pegar de novo historicamente, antigamente a gente podia falar que produzir um produto de qualidade a um baixo custo era impossível. Esse E não era possível qualidade e custo. Hoje a gente vê que é possível. Será que o social e o financeiro não pode ser um E junto também? Então, é isso que a gente acredita. como você fazer este E do financeiro e do social que faz sentido. E daí vem a segunda coisa que por fazer sentido isso vai trazer muito mais felicidade. Então, aquilo que o Rogério falou não estou aqui para salvar o mundo, talvez o negócio social vai salvar não o mundo mas a você mesmo. Porque você vai trabalhar com mais felicidade. Então, você não está salvando o mundo, você está se salvando de um trabalho que é todo dia a mesma coisa ou empreender dinheiro pelo dinheiro para fazer alguma coisa que faça sentido para o outro. e daí você está falando alguma coisa melhor até para você mesmo. Então, trabalhar com o negócio social é uma coisa gostosa. Por quê? Porque você está vendo o resultado do seu trabalho e isso faz todo sentido. Rogério, Edgar, a todos, em nome da Fundação Telefônica Vivo, quero agradecer muito pelo bate-papo dessa tarde. É uma pena mesmo que o tempo é o nosso grande inimigo porque senão a gente ficaria aqui o dia inteiro conversando porque o papo é instigante e é transformador e revelador para o nosso mundo. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.